Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal, eu sou a Carla Pará e eu quero te fazer um convite, vamos conversar sobre perfumes? Pois quem sabe que nisso eu te ajude na escolha do seu perfume ideal. E hoje eu vim falar de um perfume muito interessante que é o Glamour Just Shine da Casa O Boticário. Essa coisa linda aqui, esse perfume. Bem gente, Glamour Just Shine é um perfume floral frutado gourmet feminino que foi lançado em 2018 e o perfumista foi a Dilson Rato. É um desodorante colônia de 75ml e te digo que ele já passou por uma troca de roupagem, né? Já ouvi alguns comentários que ele perdeu um pouco a performance, mas te digo que a minha vivência e convivência é com esse perfume aqui desse frasco. Então eu vou te passar detalhes sobre esse aqui. Se você ainda não conhece essa nova versão de Glamour Just Shine, te peço pra ficar nesse vídeo até o fim dele, tá? E se você gosta desse tipo de assunto, é novo por aqui, se inscreva, ative o sininho das notificações e também deixe o seu like, porque é uma forma que o YouTube tem de entender que você tem interesse nesse tipo de assunto, tá? Glamour Just Shine pertence à linha Glamour, que é uma linha que contém nuances e o formato do frasco que ressaltam a feminilidade e é pra quem quer conquistar olhares por onde passa e entende que precisa de todo esse poder. Just Shine, que em português significa apenas brilho, contém esse frasco com glitter, o glitter está em alto relevo, aqui ele vem escrito Just Shine, tá vendo? Em prata, um frasco que remete a um corpinho, uma silhueta de um corpo feminino, a tampa é uma estrela e o spray dele vaporiza bem legal com um jato bem espalhado, consegue pegar uma grande área brilho pra perfumar e a caixa é essa aqui, gente, é um tom pêssego, aqui tem um glitter também, né? Aqui na parte de dentro é assim, e Just Shine veio pra remeter brilho, né? E gente, apesar de ser um perfume que contém ingredientes como pralinê, né? É um perfume gourmet e que remete a doce, te digo que Just Shine é leve e suave e bem sutil. Ele é um perfume que tem uma certa luminosidade sim, e te digo que ele é próprio pro seu dia a dia. A pirâmide dele, eu trouxe as notas do Fragrântica, contém como notas de saída, pimenta rosa, pera, bagas vermelhas, flor de pêssego, bergamota, notas de coração, notas solares, a magnólia, jasmin sambaque, jasmin íris. Notas de base, temos o pralinê, o sal, o âmbar, o sândalo, o patchouli, o almíscan e o vetiver. Gente, e ao se aplicar Just Shine na pele, você sente sim aquela saída doce, né? Dessa pera que ela tá caramelizada com bagas vermelhas. É um perfume sim, com um toque bem adocicado, tá? Até vou aplicar ele aqui na pele, sentir esse cheiro. O floral é bem presente, marcante e muito agradável aqui. Contém a nota de sal, porém tá muito longe do que encontramos no perfume Olímpia. O sal que contém aqui é bem suave e traz até um certo frescor pra fragrância. Combinado a essas madeiras que estão aqui de forma neutra, macias e te digo que estão bem harmonizadas com todo o restante do perfume. É um perfume que te entrega uma perfumação muito agradável, super usável, porém ele é muito discreto. Ele dura por volta de no máximo 5 horas na pele e tem uma projeção de 40 minutos, segundo a minha experiência com esse perfume. Não vou garantir que você tenha essa mesma experiência com ele. É um tipo de perfume que te traz uma certa segurança que dependendo pra onde você for, se for necessário ter uma perfumação mais discreta, você estará bem, tá? E te digo que há uma vantagem nessa questão de uma perfumação mais discreta. Que você pode aplicá-lo de manhã e com o decorrer das horas você pode até usar outro perfume. Caso você vá pra um happy hour, alguma coisa assim, após o seu dia de trabalho, né? Você pode aplicar um outro perfume sem entrar em conflito com ele. É um perfume de R$154,90, um volume de 75ml. Acho que cabe você pensar se é vantagem pra você ou não, por ele ser um perfume bem agradável, legal, porém ele é intimista. Porque ele é muito discreto, muito suave e sutil, tá? É pra aquele tipo de pessoa que fica incomodada com cheiros muito fortes. Pra quem às vezes tem um rinite, alguma coisa do tipo, ou tá grávida, né? Fica mais sensível a cheiro, ele é ideal. É um tipo de perfume que não marca a presença, não vai te fazer chegar chegando nos ambientes. Mas é um perfume com cheiro formidável, genial. E eu te digo que é bem capaz de você levar elogios caso alguém se aproxime de você e te dê um abraço, tá? E gente, eu te digo que essa foi mais uma resenha de hoje. E se você puder me acompanhar também nas minhas redes sociais, Instagram, TikTok e Kawaii, que lá eu também apresento muito conteúdo sobre perfume e tô lá praticamente todos os dias, tá bom? E deixo aqui o meu beijo!